Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Lembra que ontem a Dunia falou que talvez hoje eu fosse aparecer por aqui? Olha eu aqui, né? Claro que eu não sou igual a ela, mas vamos lá. Hoje a gente tem aqui cinco kits, tem juvenil, tem conjunto, tem vestido, tem várias coisas legais, inclusive kit misto. Então eu vou começar a mostrar agora pra vocês, tá? Ó, começando aqui com essa opção de kit misto da Elian, é do 1 ao 3, por 23 reais sai cada peça, vem 30 peças, por 690 reais o valor total. Nesse kit aqui, do 1 ao 3, são 3 peças, 6 peças e 6 peças, o 1, 3 peças, 2, 6 peças e 3, 6 peças de menino. E a de menina, no tamanho 1, vem 5 peças, no tamanho 2, vem 6 peças e no tamanho 3, vem 4 peças. Agora eu vou mostrar umas peças aqui pra vocês verem. Olha que conjunto lindo, olha só o detalhe aqui de lacinho. Esse aqui tá todo mundo aqui apaixonado, quando a gente abriu a gente ficou louco, olha que coisa mais fofa, de ursinho. Ó, muito fofo. E esse aqui que também é uma fofura, olha, todo estampadinho, bem caro de verão mesmo. Essas foram as opções de menina, agora os meninos. Essa daqui com a camiseta estampada e a bermudinha, com detalhe aqui de cordão. Mais uma opção aqui, com a bermuda e a camiseta estampada. As cores estão lindas, bem chamativas, combinando. E agora uma opção de regata, com detalhe aqui, olha que fofura. Então esse aqui foram as opções e tem mais dentro do kit, viu? Aí como ela faz, vocês tirem print da tela e mandem pra gente pelo WhatsApp, tá bom? Então a gente tá esperando o seu pedido, hein? E corre que esses kits acabam rápido, vocês sabem. Agora a opção de vestido juvenil, do 10 ao 16. Cada peça sai por R$ 22,50. Vem 12 peças, o total do kit é R$ 270,00. Aí aqui a grade dele, são todos da... Lian, não, né? Na verdade é da Malve esse kit aqui. É da Lian e da Malve, na verdade. Desculpa, gente, tô meio nervosa. Ó, olha só o tamanho do vestido, hein? Estampada, a cor tá linda. Mais uma opção aqui, ó. Todo estampado. Mais um. Esses três foram da Malve. Agora esse aqui é um da Lian. Olha só o tamanho. E agora eu vou mostrar o kit aqui pra vocês, pra tirarem print e fazerem os seus pedidos. Corre que as opções são poucas e acaba muito rápido. Esse aqui é do tamanho do 10 ao 16, tá, gente? Ó. Agora a opção de conjuntos aqui pra vocês. Também no tamanho juvenil do 10 ao 14. Cada peça sai por R$ 28,90. O valor total R$ 346,80. Esse daqui é da Malve Kids. A grade, pra vocês verem, vem quatro peças de cada tamanho. Essa daqui é uma opção, ó. Com o shortinho de cotton. Mais uma opção aqui pra vocês. Olha só que lindo. Com o shortinho. E mais uma aqui, ó. Bem cara de verão esse aqui, ó. Bem animado. E esse daqui foi o kit, ó. Do 10 ao 14 juvenil. Vocês sabem que juvenil acaba rápido. Então, aproveita e faz seu pedido amanhã mesmo. Ou hoje, quando a gente terminar aqui. Agora esse aqui é do 4 a 8 de menino. Então, cada conjunto sai por R$ 29,60. Vem 12 conjuntos. Total R$ 355,20. Da Malve Kids. E a grade vem quatro peças de cada tamanho. Agora as peças aqui pra vocês verem. Esse aqui é Tactel. Com a regata. Bem fresquinho aí nesse calor que tá fazendo aqui em São Paulo. Não sei se onde vocês moram tá calor, mas aqui tá. Mais um, ó. De Tactel. Com a camiseta estampada. Mais um. Esse aqui é a bermuda de moletinho, tá? Olha que conjunto lindo. E mais um aqui com a bermuda de Tactel. E a camiseta estampada. Aí o kit aqui pra vocês fazerem os seus pedidos. E alavancarem a venda de vocês. Essa daqui é uma opção de camiseta e regata. Que você pode comprar e vender junto com aquele outro kit de conjunto. Pra fazer mais um mix aí. Ele é do 4 a 8. Cada peça sai por R$ 14,70. O total R$ 176,40. E ele é da Malve também, tá? Ó, vem quatro peças de cada tamanho. E aqui o modelo, ó. Ele vem até com tatuagem. Uma regata estampada. Uma lisa. Que é básico também. Sempre vai bem com tudo. Mais uma aqui estampada. E mais uma estampada. Ó, que bonita. E essa daqui é Malho V ainda, hein? E agora aqui o kit pra vocês tirarem print e fazerem os seus pedidos amanhã mesmo com a gente. Vocês sabem que aqui o negócio é muito rápido. Então, aproveitem as opções de hoje. E façam seus pedidos amanhã mesmo. Façam os comentários aí. Se você ainda não tem uma vendedora, peça uma vendedora que a gente manda pra vocês. A gente tá enviando conforme a demanda vai baixando. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixem pra gente nos comentários. A gente responde todo mundo. E é isso. Até amanhã. Um grande beijo pra todos. E tchau.